Ei, o que você vai fazer? Eu vim fazer a mão Não, a mão eu não faço, eu faço unha na mão Ah, então é isso mesmo, eu vim fazer as unhas da minha mão Não, eu não faço as unhas da minha mão, eu faço as unhas da mão dos outros Tá meio feia Adeus, pôzinho Ei, mas isso aí não é uma lixa de lixapé? Ai, você tá doida? Deixe-me de candidato Não tá pintando muito fora? Não A sonha é grande por isso Parece que você tá tentando ensinar meu trabalho Eu sou manicure há um dia Um dia? Eu sou sua primeira cliente? Não, eu sou minha A primeira fui eu mesma Ficando lindo E ó, não vou pagar nada não, tá? Que eu não gostei As pessoas não sabem o que é bonito Eeeh 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 Eeeh